E aí galera aí ó fala galera beleza bom dia e vou falar com o Presto Falei ó beleza galera bom dia não já é boa tarde meio-dia e 10 29 de maio 2021 a senhora Minduim tá em casa e eu vim só carregar sai quatro horas da manhã de casa para ele carregar estamos carregado lá para Jaceara e vamos sair amanhã cedo tá bom só para não passar em branco aí o sábado para vocês ficar sabendo aí que como é que vai rolar então vamos sair amanhã cedo aí com destino a Jaceara a gente aqui na BR-116 sentido sul sentido Rio Grande do Sul estamos aqui na Fazenda Rio Grande está cheio de caminhão e eu ia levar para lavar mas acho que não vai rolar chegando aqui na Fazenda Rio Grande carregamos dois bitrem agora de manhã ali nossa que demora 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 eu saí de casa quatro e quinze da manhã para dar tempo né tinha que ajeitar as carretas tudo para sair ali já estamos tudo ajeitado já estamos carregadinho com nota na mão e vamos sair amanhã cedo para entrar aqui tem que ficar nessa faixa que você pegar para a faixa dos automóveis você não consegue entrar ainda assim tem os caras que vem passando você pela direita aqui paciência né vamos ver se ele vai vai esperar eu passar ele não vai então vamos chegar ali vamos desengatar acho que já vou deixar até o caminhão abastecido vou ligar ali no lavador né para ver se dá tempo de lavar aí ou não se não lavo na volta tá um tempo meio esquisito aí tá sol né tá sol mas tá bem nublado choveu de madrugada aqui em Curitiba tá marcando 28 graus tá 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 quente tá quente aí tá marcando 28 graus sair de manhã de casa tem que sair tranquilo não tava tão frio de manhã normalmente tem que colocar quase um cobertor nas costas ali para sair de moto né hoje foi bem tranquilo só vim só com uma uma jaqueta coloquei a capa de chuva porque tava meio estranho o tempo de madrugada aí no fim deu uma firmada no tempo aí fazendo esse vídeo aí só para ela não passar em branco final de semana né avisando a galera toda aí que amanhã a gente tava se vai tá saindo de viagem lá Mato Grosso o que liga aí é já seara e a seara balança vamos ver se vai ter vaga para nós desengatar esse essa tripa aqui se tiver vaga ali nós já desengatamos já deixamos o cavalinho no jeito para sair amanhã cedo senhora Minduim tá tava achando que nós ia sair hoje eu também achei que a gente ia sair hoje mas a nossa agenda aí para quarta-feira então não tem nem necessidade de sair hoje dá para sair amanhã domingo aí tem domingo segunda e terça três dias para para rodar três dias para fazer mil e quinhentos quilômetros fazendo a média de mil que é fazendo a média de quinhentos quilômetros por por dia 500 quilômetros por dia né tá boa aí dá tempo sossegado para chegar lá no estado Mato Grosso e cumprir a agenda e conforme determinado pela empresa o rapazinho ali me atrapalharam ali eu ia jogar bem pra frente ali mas aí tava vindo os dois meninos ali no acostamento ali né na beirada da da pista ali moio tive que ir e cortar o caminho ali bom que tem mais uma noite para dormir em casa dá para sair amanhã umas 8 horas da manhã 9 horas aí e tem quase o dia inteiro para rodar aí chegando lá pela para as bandas de ourinhos aí ele já pega a pista dupla né pega a pista dupla e vai até presidente presidente epitácio ali tomara que tenha vaga para nós engatá-la dentro tô preocupado aqui e é muita manobra que tem que fazer lá dentro quando você vai engatá-la dentro do pátio tem que passar por por dentro do posto aqui pegar ali o lugar do abastecimento dos automóveis e desde que não tem nenhum carro estacionado ali dá para passar por ali mesmo senão e daí móia e estamos com a tripa aqui galerinha o problema do bitrem é que engata e desengata vai e vem e volta e baixa pé e levanta pé engata a mangueira e desengata a mangueira e você vê se já está moído de tanto de tanto trabalhar a gente faz esse percurso aqui porque daí a quebrada aqui é mais é mais espaçosa né aí você consegue entrar direto no portão lá e não tem esses carros parado aqui aí deu boa aí tranquilo a rapadura é doce mas não é mole né galera a rapadura aí é doce mas não é mole não eu vou ver lá se tiver um lugar lá para eu colocar o celular para filmar a manobra eu até vou tentar colocar ali mas não garanto nada o problema que vai o celular vai ficar no sol lá aí esquenta capaz de parar de gravar vocês não vão nem ouvir o celular vocês não vão nem ouvir eu falando entrou aqui não tem mais vorta não a rodada da carreta lá passa uns 40 centímetros do daquele cone ali atrás ali que vocês viram queria tanto que tivesse uma vaga para eu encostar de frente para cá mas acho que não vai ter não mas acho que não vai ter não vai sair uma carreta ali vamos entrar lá dentro lá e vamos ver como é que está o lereado lá dentro se não der pelo menos eu mostro ali o sistema do desengate para vocês aí poeirão sera que vai ter vagas será que vai ter vagas ai 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 oi 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 Galera, já voltamos aí, tá bom? Pois é, galera, deu trabalho pra caramba ali. Tava com o fone conectado ali. Então, galera, deu trabalho pra caramba. Mas a gente conseguiu, tinha muita carreta ali, tinha dois bitrains lá dentro, lá. Tinha um saindo, outro manobrando, outro carreta saindo. Mas a gente conseguiu ali. Beleza? Agora nós vamos pra casa e amanhã a gente inicia a viagem. Tá bom? Desculpa não mostrar mais nada pra vocês ali, mas é que era uma correria danada. E valeu. Eterna abençoe a vida de cada um e até amanhã. Valeu, galera.